Eu preciso encontrar com você, tô precisando gastar esse amor Tá demais aqui dentro do peito, diz que vai dar um jeito E vem logo curar minha dor Minha dor Tô tentando ligar pra você, tô querendo dizer que te amo Teu telefone tá sempre ocupado e eu aqui do outro lado Te quero, procuro e te chamo Meu amor Te chamo e você não vê Diz o que eu vim de errado Pra ser assim cachejado Você maltrata quem só te quer bem Te chamo e você não vê Diz o que eu vim de errado Pra ser assim cachejado Você maltrata quem só te quer bem Eu preciso encontrar com você, tô precisando gastar esse amor Tá demais aqui dentro do peito, diz que vai dar um jeito E vem logo curar minha dor Tô tentando ligar pra você, tô querendo dizer que te amo Teu telefone tá sempre ocupado e eu aqui do outro lado Te quero, procuro e te chamo Meu amor Te chamo e você não vê Diz o que eu vim de errado Pra ser assim cachejado Você maltrata quem só te quer bem Te chamo e você não vê Te chamo e você não vê Diz o que eu vim de errado Diz o que eu vim de errado Pra ser assim cachejado Você maltrata quem só te quer bem Te chamo e você não vê Te chamo e você não vê Diz o que eu vim de errado Pra ser assim cachejado Você maltrata quem só te quer bem Te chamo e você não vê Te chamo e você não vê Diz o que eu vim de errado Pra ser assim cachejado Você maltrata quem só te quer bem Lê, 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 lê